Te dê cabuloso, tá pink, granada sem pino Tudo que ele lança explói, explói Recha que breve, carai, vai que cola, né? Branco em MR Meia noite e meia, meu celular tocou A novinha ligando, falando que viajou Na pegada do maloca, que ela fica gamadinha Nós é cachorro mesmo, criado na putaria Deixar ela maluquinha, cheia de tesão Só socada com força e ela perdendo pressão Só porradão com força e ela perdendo pressão Ah, safada Toma porradão, socada, porradão, socada, porradão, socada, toma de mão Toma porradão, socada, porradão, toma de mão Aí se eu te pego ela se envolver hoje que eu tô taradão Aí se eu te pego ela se envolver hoje que eu tô taradão Meia noite e meia, meu celular tocou A novinha ligando, falando que viajou Na pegada do maloca que ela fica gamadinha Nós é cachorro mesmo, criado na putaria Deixa ela maluquinha, cheia de tesão Só socada com força e ela perdendo pressão Só porradão com força e ela perdendo pressão Ah, safada Toma porradão, socadão, porradão, porradão, socadão, toma de motão Toma porradão, socadão, porradão, ai droga Toma porradão, toma porradão, toma de motão Toma porra, toma porradão, toma de motão Aí se eu te pego, ela se envolve, é hoje que eu tô taradão Aí se eu te pego, ela se envolve, é hoje que eu tô taradão Toma porra, toma porradão, toma porra, toma de motão Toma porra, toma porradão, toma porra, toma de motão Toma porra, toma porradão, toma porra, toma de motão É dum-dum